É bagulho doido E aí, irmão, firmeza é nóis E aí, firme que me empreve na areia da praia Vamos lá que tem informação que está chegando para você A partir de agora, nesse povo Tira isso, hein, tira isso aqui A temperatura está quente O negócio está quente aqui, está saindo até fumaça Gente, muito bom dia Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência Esse é o programa Plantão Alagoas O programa que não esconde nada de ninguém Falando a verdade, sempre a verdade Que prevalece há 30 anos 42 anos de emissora E a partir de agora, como todos os dias, segunda a sexta Você passa a ficar antenado Até porque você pode acompanhar a gente ao vivo Nas plataformas digitais O Sistema Opinião de Comunicação e a TV Ponta Verde Afiliada do SBT O plebeu colocando aqui no 3, no 2, no 1 Vai aparecer o QR Code Para você passar a câmera do seu celular E já vem direto no ao vivo aqui do YouTube Vem no plateia virtual, vem no nosso Plantão Zap, entre outras Plataformas de comunicação direto Entre eu, a produção e você Que está aí do outro lado da tela 11 horas, 17 minutos No programa de hoje Imperdível Com muita informação Eu vou trazer já agora para vocês Essa equipe competente Que vem com a informação que você precisa E passa, lógico Aqui no 5.1 da sua TV Ponta Verde Quem é que está comigo na tela Vai trazer os destaques agora Tem equipe aqui em Maceió Tem gente fora também Que vai aparecer aqui na tela do povo Na tela da verdade Olha só que imagem bonita A formação e a conexão Que vem não só de Alagoas Como também no Distrito Federal Deixa eu começar aqui com a minha querida Italine Marques Italine, bom dia para você Um ótimo dia de trabalho Eu queria saber qual o seu Está aqui no Plantão de hoje Oi amigo, bom dia a você Bom dia a você, Fábio Bom dia a todos que estão conosco No Plantão Alagoas Fábio, a gente vai falar sobre A morte de um blogueiro Na cidade de Junqueiro Ele que foi assassinado Dentro do próprio carro No interior de Alagoas E a Polícia Civil Vai daqui a pouquinho Prestar uma coletiva de imprensa Para falar sobre esse assunto A gente vai conversar com O delegado adjunto O delegado geral adjunto Eduardo Mero Que vai trazer todos os esclarecimentos Sobre esse caso E como andam as investigações Então daqui a pouquinho Eu volto ao vivo Direto da sede Da Delegacia Geral Da Polícia Civil Obrigado Italine Marques Um assunto polêmico De mais um crime Que ocorre aqui no nosso estado Daqui a pouquinho Italine vem com riqueza de detalhes Deixa eu falar aqui Com o Maelson Franklin Bom dia Maelson Seu destaque nesta quarta-feira Do que meu amigo vai falar Bom dia, Fábio Araújo Bom dia a todos que assistem Ao Plantão Alagoas Fábio, meu destaque de hoje Uma operação conjunta da polícia Conseguiu prender oito pessoas Envolvidas em diversos crimes No sertão aqui do estado Daqui a pouco eu trago mais detalhes Sobre essa operação Realizada na manhã de hoje É a polícia de Alagoas Trabalhando e levando Para todo o território nacional A sua competência Isso é muito importante Dar aquela sensação de segurança E de um trabalho sendo cumprido Por parte do poder público Da segurança pública Deixa eu falar aqui Com o meu amigo Evandro Amorim Bom dia, Evandro Você está aí na Polícia Civil Do que você vai trazer daí, Evandro? Opa, muito bom dia, Fábio Bom dia a todos Pois é, estamos aqui na sucursal No nosso COD Bora lá Olha só No Plantão Alagoas de hoje Nós vamos falar Sobre uma tragédia, né? Infelizmente uma mulher de 35 anos Acabou morrendo Ao ser atingida por um coqueiro Onde ela estava? O que é que aconteceu? Por que esse coqueiro caiu em cima da mulher? Já já, todos os detalhes aqui no Plantão Alagoas de hoje, Fábio Obrigado, Evandro Volta também com riqueza de detalhes Já já sobre esse episódio, hein? 11 horas, 20 minutos Vamos direto à Brasília, capital federal Com a Fernanda Duarte Bom dia, Fernanda Qual o seu destaque, minha amiga? Oi, Fábio Aqui de Brasília Nós vamos trazer todos os detalhes Sobre a decisão Do presidente da Câmara Dos deputados Arthur Lira De votar O projeto que equipara O aborto Ao crime de homicídio Apenas no segundo semestre De 2024 Essa decisão Do parlamentar alagoano Aconteceu depois da reunião De líderes Aqui do Congresso Nacional E agora O que se espera É a instalação De uma comissão especial Para tratar Sobre o assunto Nós vamos falar De todas as reações Relacionada a essa Determinação de Arthur Lira Daqui a pouquinho Aqui no Plantão Alagoas Obrigado, Fernanda Duarte Um dos assuntos mais polêmicos Nos últimos 10 dias Em todo o Brasil A Fernanda vai contar Tudinho Para você que assiste Aqui o Plantão Alagoas Obrigado, Fernanda Obrigado aqui O meu querido Evandro O Maílson e também Italino e Marques Equipe competente No jornalismo da TV Ponta Verde Você vai ver também No programa de hoje Que um homem foi executado Na porta de uma barbearia Onde tinha levado aí Os filhos Para cortar o cabelo Ele foi Executado De que forma? Vê Elenilto Que tem uma ficha Criminal extensa Já foi preso Três vezes por furto Três vezes por roubo E tem duas Marias da Penha Agora Qual o motivo Desses homens Querer botar o Elenilto Dentro do veículo E tentar tirar Aqui do local? Por quê? Por que o Elenilto Foi executado? Uma pergunta boa Viu Luiz Daqui a pouquinho A gente vai trazer esse caso Porque Resta saber Quem seriam as pessoas Que tinham interesse Na morte dele Uma vez que ele tinha Uma extensa ficha criminal Tudo isso e muito mais Daqui a pouquinho No plantão Vocês vão ver também A operação Game Over Localiza mais um carro De luxo Associado A influenciadores Digitais Investigados Aqui no estado De Alagoas Vê A informação Passada para a nossa equipe Pela polícia civil É de que o veículo Ele estava em uma Oficina mecânica Isso porque Os proprietários Teriam Batido o motor Um cálcio hidráulico No motor do veículo Em uma oficina parada Chamou a atenção Dos investigadores E detectaram que o carro Pertence Há uma pessoa Investigada Nessa onda Do Tigrinho E etc E etc E blá 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 Está acontecendo Inclusive o julgamento Do acusado De matar o policial civil Petrúcio De Santana Esse crime aconteceu No ano de 2010 Há 14 anos atrás A polícia não para E vê só Na época Após a absolvição O Ministério Público Recorreu E o tribunal Entendeu Que deveria ser Remetido A novo júri É por isso que Hoje estamos aqui Novamente Vocês esperam Esse julgamento Provavelmente Que seja mantida A absolvição dele Já que Naquele momento Ficou evidenciado Que não existia Provas suficientes Nem qualquer Ligação Com o crime De ordem política Como querem Fazer acreditar E quando eu falo Que o programa Está imperdível É porque está Literalmente imperdível Eu vou rodar O primeiro intervalo comercial E eu volto daqui a pouquinho Com um monte de informações Para vocês Aqui no 5.1 Da sua TV Ponta Verde Dois minutos e meio Presta atenção Nos nossos anunciantes Agora do primeiro bloco E a gente volta Já já Vai logo fazer Sua passagem A sua A sua também E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Absolutamente nada, Legenda Adriana Zanotto 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 E estão nas ruas Legenda Adriana Zanotto 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 Nos felinos Legenda Adriana Zanotto 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 Tem mais alguém tem mais alguém E do filho do filhão, do filhão Sabo Se você aproveitar agora na Casa Teles Magazine, vem para a melhor loja, onde você vai trocar todos os móveis e você vai ficar feliz da vida, porque é tudo de altíssima qualidade e combina com o seu lar. Não é isso, meu querido? É isso mesmo, Fabão, as melhores multimarcas do Brasil num só lugar na Casa Teles Magazine. Tem sofá, estofado, mesa, tudo para o seu lar. Na melhor, sem falar que é parcelamento, tem até 12 vezes sem juros em todos os cartões e entregue montagem grátis. E até, Fabão! Dois dias, 48 horas, a sua casa completinha, tudo montado e você não paga nada por isso. Só na Casa Teles. É, gostei, gostei. Vamos de oferta na Casa Teles. Casa Teles Magazine, meu filho, coloque aí, meu filho. A época mais esperada do Nordeste chegou. São as ofertas de São João da Casa Teles Magazine, um verdadeiro arraiar de ofertas para você. Rupero Solteiro, três portas e duas gavetas, só R$ 599,00 à vista. Rack com rodízio, R$ 10,55,90. Painel para TV até 55 polegadas, de R$ 2.199,00, por R$ 10,59,90. Só no Arraia Casa Teles, você tem entrega e montagem grátis em até 48 horas. Rupero casal, quatro portas, três gavetas e espelho, R$ 12,99,90. Cozinha com seis portas e duas gavetas, R$ 10,99,90, seis juros. Painel para TV até 70 polegadas, R$ 10,99,90. Móveis em até 12 vezes sem juros e com entrega e montagem grátis, só no São João de Ofertas, Casa Teles Magazine. Centro, Feirinha do Tabuleiro, Clima Bom, Porto Calvo e São Miguel dos Campos. Aproveita que tem oferta de verdade na Casa Teles Magazine. Aumenta o som aí, Márcio, coloca o pessoal correr. Vai falando aí da oferta da Casa Teles Magazine. Vem para a melhor, corre agora, arroba a Casa Teles Magazine. Tem no Jacintinho em breve, pode falar. Centro de Maceió tem Casa Teles, Feirinha do Tabuleiro, Clima Bom, Porto Calvo e São Miguel dos Campos. As melhores multibarcas do Brasil e a entrega e a montagem totalmente grátis em até Fabão. Dois dias, 48 horas na Casa Teles Magazine. Rafa Madocontas, Casa Teles Magazine. A rede que mais cresce no Nordeste. Vem para melhor, vem para melhor. A Lavantul, eu e tu, eu e você. Vai para lá, 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 vai para lá. Vamos embora, vamos embora. Meu povo, muito obrigado aqui, o pessoal que está mandando mensagens aqui. Tem denúncias também, daqui a pouquinho eu vou falar sobre algumas denúncias aqui no nosso YouTube. Quarta-feira é o dia do quadro A Toda Hora Equatorial. Hoje você vai ver como é fácil você pagar a sua conta de energia, seja no débito, no crédito e até no PIX também. É a novidade que quem paga em dia pode concorrer a vários prêmios. Olha o quadro de maior sucesso A Toda Hora Equatorial. A Toda Hora Equatorial, pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. Muito bem, de volta aqui no A Toda Hora Equatorial. Eu vou falar aqui com a Patrícia Moraes, gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial. Claro que se eu tenho um serviço de abastecimento de energia elétrica, eu tenho que pagar a conta, de preferência em dia, o que é mais importante. E esse é o dever de qualquer cliente da Equatorial, não é, Patrícia? Correto. Então, pagar a energia em dia é importante para não ter a cobrança de encargos. E as formas de pagamento são as mais diversas. A conta de energia é um boleto bancário. Então, o cliente pode pagar através de código de barras, em caixas eletrônicos, aplicativos de banco, casas lotéricas, correspondentes bancários. E também tem o PIX. O PIX está ficando cada vez mais comum, a utilização dele cresce a cada dia. Então, ao lado, próximo do código de barras, também tem o QR Code do PIX, que também pode ser feito pagamento ali. A baixa é em poucos minutos dessa fatura. Então, o cliente, além de pagar as faturas, sendo ela digital ou recebida em papel na sua residência, o cliente também pode pagar através do site em cartão de crédito, à vista ou parcelado. Você não deve estar no crédito. Então, é mais uma comodidade e uma forma de pagamento para poder facilitar o pagamento dessa fatura em dia. Todas essas opções eu consigo, principalmente no site da Equatorial? Isso, correto. Porque além de tirar a segunda via, conferir suas débitos, pegar o código para pagamento ou a própria segunda via, fazer o pagamento no cartão de crédito, aí no próprio SAB. Então, tem lá no menu Sua Conta, a opção Pagamento Cartão de Crédito. Então, o cliente clica ali, faz os preenchimentos necessários e pode fazer esse pagamento ali, parcelado em até 24 vezes. Você sabe que tem um público com a faixa etária um pouco mais elevada, que ainda prefere, de repente, ir em uma casa lotérica ou prefere ir até um já, um atendimento da Equatorial. Essa pessoa munida do cartão de crédito também, ela consegue fazer o pagamento? Isso. Na agência de atendimento da Equatorial, nós possuímos uma maquineta, onde a gente consegue fazer o pagamento, o recebimento dessa conta através de cartão de crédito. Também nossos agentes de negociação de campo. Então, eles também possuem uma maquineta. E quando se dirige a uma residência que possui faturas em atraso, o cliente pode optar por pagar através da maquineta com o QR Code, que ele também apresenta, ou no cartão de crédito parcelando também. Quando a gente fala em pagar a conta em dia, aí vem a contrapartida também, que é o lado da Equatorial presentear a esse cliente. É uma novidade, estamos de volta com a campanha Energia em Dia, que concede prêmios aos clientes que pagam sua energia em dia e faz um cadastro. O cadastro é simples, no site energiandia.equatorialenergia.com.br. O cliente acessa colocando as suas informações pessoais, CPF, o número da conta contrato e a data de nascimento. Preenche, atualiza o seu cadastro e recebe aí o número da sorte para concorrer a prêmios. A validade da campanha é durante um ano e os sorteios são mensais. Então, quanto antes o cliente se cadastrar, mais chance de ganhar. Patrícia, que tipo de premiação seria essa? As premiações mensais são bônus na conta de energia, no valor de R$ 150,00, bônus para a supermercada no valor de R$ 500,00, também temos sorteio extras de celulares, telefones, smartphones, e também o prêmio final, que é um prêmio de R$ 25 mil. O cadastro só precisa fazer uma vez e durante o período da campanha, o cliente aí se mantém adiplente para, quando houver o sorteio, ele for contemplado, ele conseguir aí resgatar o seu prêmio. Então, o cliente também tem mais opções e chances de ganhar se pagar com PIX. Então, tem sorteios exclusivos para quem paga com PIX e também número de destorte extra para quem se cadastra na ativa social. Então, nesse momento de atualizar o cadastro no site da campanha, o cliente informando o NIS, ele também recebe código da sorte a mais e através do débito automático. Se optar por receber a conta por e-mail, também tem número da sorte a mais. Então, são diversas opções que o cliente tem aí, de atualizar seu cadastro e concorrer e ter mais chance de ganhar esses prêmios. Então, você já sabe, pagou a conta de energia, fez o seu cadastro, nos canais de comunicação e principalmente no site aqui da Equatorial, que aparece o endereço para você, você concorre a toda essa premiação que já teve início. Então, aproveita, utiliza todos os meios, todas as plataformas. Vai no cartão de crédito, cartão de débito, quer dizer, não tem desculpa para você manter a sua conta em dia, pagando por um serviço tão essencial e importante como o da Equatorial. A gente volta na próxima semana com mais uma dica importante para você, cliente Equatorial Alagoas. A Toda Hora Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. Uma hora e 14 minutos, na próxima semana de volta com o quadro A Toda Hora Equatorial. Eu vou a um breve intervalo comercial, rapidinho, vou ficar lendo ao vivo aqui os seus comentários na nossa página. Luciana, parabéns para você, está na chã de bebedouro. Hoje é aniversário também da Luciana. Aplausos para a Luciana. Beijo. Eu volto já, meu povo. Fica ligado. Está liberado? Alô, alô, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito bacana, especial. Luciana, minha querida, eu esqueci, a Luciana fez aniversário na segunda-feira e eu só vim lembrar agora, a minha mãe pensou, bicho. Eita, meu Deus do céu. Gente, tudo bem? É, acontece. É muita coisa, vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados, só vim dar uma paradinha a mais de meia-noite. Não estou, não estou, cala a boca. Não estou. Quem está comigo aqui? Boa tarde, Fabão. Estou ligado aqui todos os dias. Cadê o amostradinho, hein? Cadê o amostradinho? Ô, papagaio de pirata, chama o amostradinho, vê o que o pessoal está pedindo pelo amostradinho aqui. Continua! Continua! Passa! Depois leva a rebordosa aí, ó. Ayres Júnior, boa tarde, meu amigo. Praça Central Graciliano Ramos. Toda madrugada, a coisa está séria. Drogas, armas, baterias, atenção, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Mertar. Baterias, eu não entendi isso aqui. Talvez a rapaziada fazendo... Não, bateria também demais, né? Baterias... Barulho, talvez, né? A pessoa está na praça, a puta... É da boa essa, hein? Pelo amor de Deus, hein? Essa é da boa. Eli Santos, boa tarde. Manda um abraço aqui pra minha amiga Tina de Bateguara. Alô, povo de Bateguara. Tina, um beijo pra você, obrigado. Muito feliz pelo carinho da audiência, esse povo aí no interior que está sempre acompanhando. Ô, Márcio, simpatia. O Lazarento vai passar agora, viu, Márcio? Eu vou até sair de cena. Vai, Lazarento, vai. Eu gostei assim, amostradinho. Vai logo fazer sua passagem. Vai te ir embora pra... Desgraçado. Olha, Maria Quitéria está assistindo a gente. Boa tarde, Fábio. Estou em Rio Largo. Eu sabia, ele estava esperando o melhor momento pra falar. Fábio, manda um abraço aqui pra minha sogra, Nilda, do Paraíso do Horto. O Dona Nilda, no Paraíso do Horto. Que coisa linda, maravilhosa. Seu bico feio. Quem que está falando aqui? Patrícia, Vilma Macena. Olha aí, gente. Obrigado, como sempre, pessoal. Será que tem mais alguém aqui fora da cidade? Quem? Cadê a Lua? Lua, de hoje até o dia 27 é só festejo e gelada. Bora, estou dentro. Estou dentro, hein? Minha querida Lua, estou aí nessa parada, hein? Vai ser no Alabaía, não é isso? Que fica aqui no Feitose. Eu quero conhecer esse lugar. Está convidado? Ô, Lua, vai convidar também esse rapaz aí? O Mala, Lua? Com certeza, ó. Dona Vilma, olha aí. Gardenal está em dia. Eita, que legal. Essa aqui é a melhor live, cara. Esse aqui é o melhor momento. É o YouTube ao vivo aqui. Com quem? Dá nome aqui. Tem que colocar o nome da rapaziada, né? Quem mais? A Luciana também. Lúcia Nolasco. Está assistindo a gente. Que coisa boa, gente. O Marco Souza, boa tarde. Palmeira dos Índios. Os aplausos para a Palmeira dos Índios. Eu quero saber a sua cidade, o seu bairro. Coloca aqui. Palmeira dos Índios. Está assistindo o Plantão Alagoas. Que maravilha. Ó, deixa eu voltar agora, viu? Vamos voltar no TV Aberta, no 3, no 2, no 1. De volta aqui ao vivo. TV Aberta, TV Ponta Verde. Gente, obrigado pelo carinho. Tanta gente maravilhosa aqui. Acompanhando aqui esse bate-papo que acontece ao vivo. Só no YouTube da TV Ponta Verde. Mas vamos falar agora de futebol. Porque o Clube de Regatas Brasil continua sem vencer fora de casa na Série B. Que triste, né? Fala, Thiago. Plantão da Bola. Oferecimento. Perdigão. Patrocinador oficial da Copa do Nordeste. Casa de Apostas. Acreditando e apostando no futebol do Nordeste. PagBank. Com as maquininhas você vende muito mais. Peça já. São João Casas Bahia. A festa começa em casa. Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. E na Tupã, você é de casa. Compre na loja, no site ou no app. Oi, Fábio. Boa tarde pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Pois é, rapaz. O Série B ficou só no empate com o Pai Sandu jogando ontem lá na Curuzu, lá no Pará. O jogo foi 1x1. No segundo tempo, o primeiro gol saiu depois da marcação de pênalti. Em consulta, ao VAR. A bola acabou tocando no braço do GG dentro da área. O árbitro foi lá e marcou o pênalti. Na cobrança, o João Pedro marcou para o Papão e abriu o placar. 19 minutos. O Anselmo deu um bom passe pro Léo Pereira. Aliás, foi a única coisa boa que o Anselmo fez no jogo. Achou o Léo Pereira. Deixou tudo igual pro Série B. 1x1 lá na Curuzu. Um ponto importante pro Série B, que demonstra uma evolução, mas ainda parece entregar pouco comparado ao que pode, principalmente o que a gente viu até agora na temporada. E após esse jogo, o técnico Daniel Paulista avaliou o desempenho da equipe e também valorizou esse ponto. Vamos ver. O jogo de hoje a equipe voltou a ser competitiva, a disputar o jogo como precisava. Talvez não foi o jogo mais bonito, né? Porque o adversário tem uma característica de jogo. O gramado também possibilita um jogo que é a característica do Série B, um jogo apoiado de circulação de bola, de ataque à profundidade. E isso foi comprometido por ambas as situações. Mas vejo que hoje o resultado é importante. O País Sandu sempre vai ser um adversário muito complicado de se jogar nos seus domínios. E a equipe hoje competiu, lutou, procurou a vitória, teve oportunidades pra isso, mas não conseguiu. E leva um ponto importante. É claro que a sequência de jogos fora de casa da Série B nos incomoda. E a gente sabe disso e está trabalhando pra que o mais rápido possível a gente consiga logo a primeira vitória, pra buscar a segunda e aí sucessivamente. O importante que a gente tem que salientar sempre é que nem em todos os jogos fora de casa, onde a equipe não conseguiu a vitória, o rendimento foi ruim. É, o sexto jogo fora de casa do Série B e continua sem vencer. O resultado, o ponto, foi bom pela circunstância, mas pelo que o time pode entregar, foi um resultado muito ruim, até porque o Série B permanece na zona do rebaixamento. A gente volta amanhã pra falar dos bastidores da bola do futebol lagoano e a gente se vê no programa de amanhã. Até mais. Plantão da Bola. Oferecimento. Perdigão, patrocinador oficial da Copa do Nordeste. Casa de Apostas. Acreditando e apostando no futebol do Nordeste. PagBank. Com as maquininhas você vende muito mais. Peça já. São João Casas Bahia. A festa começa em casa. Claro, com a Claro, você se conecta mais com o que ama. E na Tupã, você é de casa. Compre na loja, no site ou no app. E amanhã, mais uma edição do seu Plantão da Bola. Olha, atenção você que está em busca de emprego. O programa Acelera Maceió vai realizar aí um processo seletivo para 200 vagas de emprego para a primeira loja de um novo shopping localizado na Avenida Marília Mendonça, que fica no Cidade Universitária. Olha, espalha essa informação geral, porque vem coisa boa para você. Os postos aí de trabalho serão para um supermercado e as inscrições para as vagas vão acontecer, viu, gente? Amanhã e 21, amanhã dia 21, né? Que vai ser nessa próxima sexta-feira pelo site, tá? Ou seja, amanhã, perdão, amanhã dia 20, não é isso? O tempo está passando depressa, né? Amanhã dia 20, no dia 21. Olha o site aparecendo aqui para vocês. Está aparecendo aqui o endereço para você, online.maceió.al.gov.br. Talentos barra talentos, né? Serão selecionados aí 400 candidatos para as entrevistas. Depois dessa fase, serão escolhidos aí 200 profissionais para a contratação. Do total de vagas, 50% serão para pessoas em busca do primeiro emprego. Haverá, inclusive, aí uma triagem dos currículos selecionados. E no próximo dia 25, vai ser divulgada aí a lista dos candidatos selecionados para a segunda etapa. Essa segunda fase, inclusive, vai acontecer de forma presencial na nova unidade do supermercado. A lista dos selecionados será divulgada aí com a data que cada candidato deve cumprir. Então, passe essa informação, corre, aproveita nesse momento para, quem sabe, você ser selecionado e ter aí essa tão sonhada vaga de emprego. Que coisa boa. Uma hora, 23 minutos, final do plantão. Ainda estou com algumas pessoas aqui. Vou acordar, meu filho. Vocês estão dormindo já. Daqui a pouco é horário de almoço. Que coisa boa, maravilhosa. Muita gente aqui, ó. Graça, Rosendo. Fábio, eu quero estrangeiros no elenco do CSA. Muito bem. Ele quer argentino, ele quer peruano, ele quer chileno, ele quer venezuelano também. A Edna Conceição está assistindo aqui, só vim pela Larissa. Um beijo. Fábio, manda um beijo para mim. Fábio, manda um beijo para mim. É a Fabrícia Soares. Fabrícia, um beijo para vocês. Sopra aqui no meu ouvido, meu querido bispo. Quantos segundos, bispo? Um minuto, que coisa boa. Gente, deixa eu mostrar essa foto aqui. Fecha aqui nessa foto, meu querido. Eu acabei nem tendo tempo, é tanta coisa. Fecha aqui, ô Tiaguinho. Acabei não tendo tempo de mandar para edição para colocar no ar. Vê se você consegue fechar nessa foto aqui. Deixa eu dar mais um destaquezinho aqui. Fecha aqui, mostra para o pessoal que está em casa. Esse aqui é o meu querido, Samuel Araújo. Está completando hoje 16 anos. É o orgulho do pai, meu amigo, meu parceirinho. Cara que eu amo para caramba, feliz da vida. E esse, o Samuca, está completando idade nova. Parabéns, filhão. Um abraço para você, meu querido filho Samuca. Que coisa linda, maravilhosa. Quem mais? Fábio, manda um abraço aqui para o Genildo. Quem mais? Daniel também está assistindo. Ana Laura, boa tarde. Fábio, manda um beijo aqui para a gente daqui do Clima Bom. Alô, pessoal do Clima Bom. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Ai, viu uma macena. Seja muito bem-vinda. Vai ter o Iapois agora na sequência. Tem também o Davi Juvino. Manda um abraço aí para o pessoal. A tia... Não. A tia Deide. Não vou completar isso. Tchau, gente. Um abraço. Tem o Iapois na sequência.